Bom pessoal, então vamos a mais um videozinho aqui no nosso humilde canal, diretamente aqui do forro ou teto da casa, como preferir. Eu tenho percebido aqui no nosso humilde canal, o vídeo mais acessado pelo pessoal aqui, ainda é um vídeo bem antigo que eu fiz a respeito de ratos no forro. Logo que eu me mudei para essa casa aqui no ano de 2016, eu tinha um problema grave aqui, grave não vamos dizer, mas eu tinha um problema aqui. Os ratos simplesmente entravam aqui dentro da minha casa, eu fiz ela o mais fechadinho possível para evitar esse tipo de problema. Mas o que aconteceu? Lá no final desse telhado aqui, até me criticaram porque eu chamei essa telha de brasilite nesse vídeo aqui, em alguns comentários. Aqui na região a gente costuma chamar de telha brasilite, mas na verdade o nome correto é telha de fibra ou cimento. Existem várias marcas, não só a brasilite, mas várias marcas que produzem essa telha, mas não vem ao caso. Lá no final eu botei a famosa grade passarinheira, que é uma meia lua com uma espécie de telinha que fica mais ou menos nessa posição aqui, como está mostrando a minha mão. O que acontecia? Para passarinho funciona perfeitamente, mas para ratos, os ratos empurravam a tela, a tela cedia, eles entravam dentro do meu telhado. Então com isso, eu tinha um grande problema de ratos correndo na noite aqui nessa casa, e como vocês podem ver, o forro é de PVC, isso dá um barulhão na noite assim, incrível. E a solução que eu achei na época, eu coloquei esse calço aqui, isso aqui é um calço de telha, daí eu encaixava esse calço aqui, lá no final da casa, lá onde fica a caixa da casa, eu botei um calço desse em cada entrada da telha. Com isso eu resolvi o problema, nunca mais teve ratos entrando aqui no meu forro, mas duas e três alguém comenta lá sobre as baratas. Então, no momento de desespero, com esse negócio dos ratos entrando aqui, eu fiz esse procedimento aí do calço nas telhas, inclusive foi o rapaz lá da ferragem que me deu a dica na época. Eu comprei também aquela famosa cola rato, que nada mais é que um papelão que cola o rato, quando o rato vai ali pegar a isca, ele fica colado e não consegue fugir. Daí eu coloquei veneno de rato, coloquei esse cola rato e coloquei essa vedação que eu acabei de mostrar para vocês. E o que acontece? Eu não peguei mais rato, claro, os ratos não conseguiram entrar mais aqui no forro, mas a questão da barata, eu acabei descobrindo que ele pega baratas. Eu quase não entro mais aqui na parte do forro da casa, devido ao meu trabalho e correria do dia a dia. Hoje eu entrei aqui para pegar um material aqui em cima e acabei me depando com essa cena aqui. Eu vou mostrar breve porque é uma cena nojenta. Aqui eu tenho cola rato, talvez não apareça no vídeo, e está cheio de baratas. Elas vieram aqui para pegar a isca do rato e acabaram ficando colada no cola rato. Então fica a dica para o pessoal, porque como vocês sabem, barata é um inseto que é praticamente impossível você se livrar delas. Uma hora ou outra ela vai entrar na sua casa, principalmente quem mora em grandes zonas urbanas, como é o meu caso aqui. Por mais limpinho que você deixe a sua casa organizadinha, sempre vai vir. E a barata tem aquela questão, ela entra em qualquer frestinha, ela tanto caminha quanto ela voa. Na parte de baixo da casa, lá raramente eu vejo alguma barata andando, porque a gente mantém tudo limpo, tudo organizado. Mas esquecer uma janela aberta de noite, pode saber que de algum lugar vai aparecer alguma barata atraída pela iluminação, né? Então, sem querer eu acabei descobrindo que o cola rato também tem uma função interessante, que você consegue capturar baratas, né? Então fica a dica para o pessoal aí, que está com esse problema aí de baratas. Já fica as duas dicas, né? A dica que eu fiz no vídeo anterior, lá no começo do canal, lá, falando sobre a solução que eu encontrei contra ratos, né? E também a solução baratas. Bota, você pode comprar um cola rato, colocar uma isca e deixar dentro do forro da casa aqui. Que com certeza, pelo menos elas vão entrar e vão ficar presas na isca aqui e não vão ficar incomodando você dentro da sua casa, né? Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso, então, espero ter ajudado os amigos aí. Muito obrigado aos novos inscritos, muito obrigado aos comentários de apoio. Desculpe o cenário aqui, mas precisei mostrar esse trecho da casa aqui para explicar um pouco para vocês sobre a solução que eu encontrei aqui. Sugestões de vídeo, como eu sempre digo, deixe nos comentários e fui!